Música Salve pessoal, tudo bem? Ralf Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista que vai ao ar toda segunda-feira às 19h pela nossa BCC Television e depois resta aí 24 horas por dia, todos os dias da semana em todas as ferramentas midiáticas que estão aí disponíveis. Sempre, sempre, sempre temos o firme e propósito de levar até vocês bom entretenimento com elevado teor de cultura. Cultura esta que também acontecerá daqui a alguns segundinhos, uma cultura direito, fashion law. Olha só, que bonito, né? Fashion law. Direito de imagem, direito de muitas coisas e que tenha uma professora, uma doutora, pode se chamar de professora, né? Pode. É isso aí. Então, Mariana Valverde, que eu já vou apresentar aqui. Você tem um nome? Mariana Ramar Valverde Godoy. Sim, grande. Esse é o nome de Condessa, né? Que ela é co-autora deste livro que eu acabei de mencionar para vocês, o Fashion law, que é o direito da moda. Direito de imagem, evolução, o título é grande também, né? Direito de imagem e sua evolução com o mercado da moda no Brasil. Sim. A editora Plácido, de Plácido. Menina, conta para nós o que é isso aqui. Eu gostei do menino. Não, você tem um nome de Condessa, já vai... Eu já gostei. Obrigada, é um prazer estar aqui com você para falar sobre um tema que eu gosto tanto, que a gente atua há muitos anos. E que ainda é desconhecido um pouco, né? A gente evoluiu bastante, mas eu fico muito feliz que hoje a gente tem OAB discutindo o fashion law, a gente tem juízes, a magistratura discutindo o fashion law, e era um tema que há menos de 10 anos era um tabu, né? As pessoas não queriam falar sobre fashion law. Por quê? Eu acho que existia um pouco de preconceito, né? O direito, ele tem uma seriedade, ele tem uma postura, né? E ele teve que se modernizar. E aí, falar com moda, parecia uma coisa meio brincadeira, né? E não merecia o devido respeito. Não merecia o devido respeito. Muita confusão com relação ao conceito do que era o fashion law, porque muita gente, ah, é uma área nova do direito? Não, não é uma área nova do direito. É simplesmente uma interpretação das áreas já existentes do direito, focada no mercado de moda. Então, como a gente utilizar aquelas normas adaptando para o mercado de moda? Então, até a gente conseguir trazer esse conceito para o Brasil, disseminar, demonstrar a importância disso para o próprio mercado da moda, demorou. Hoje, eu acho que a gente já está bem avançado. Temos nas faculdades, ainda não temos como matéria na graduação, mas diversas faculdades já colocam palestras e orientação sobre o fashion law dentro das matérias pré-existentes. E temos curso de pós-graduação e curso de extensão. Então, o avanço foi bem grande. E antes, como é que resolviu uma pendência nessa área? Desculpe, se você disse que agora está, pelo que eu entendi, mais ou menos bom, está encaminhando para o bom, é sinal que antes não havia? Como é que resolviu uma litigância desse avanço? Havia já o conhecimento do direito, porque foi o que eu disse, é uma interpretação dada à moda, mas existia pouco conhecimento do mercado de moda pelos profissionais que atuam nessa área. Então, o que acontece? É muito diferente você, por exemplo, eu estou tratando da imagem de um modelo. Eu tenho que saber como funciona o mercado de moda, eu tenho que saber como são as agências dos modelos, como esse modelo recebe, é muito complicado, um modelo tem um problema de uso de imagem, ele diz, olha, para o advogado, eu recebi o meu cachê, mas agora o cachê pela renovação não foi feito, tem os 20% da agência, são jargões que são do mercado. Para um advogado que não atua na área... Você precisa levantar o tapete. Exatamente. Até para um juiz, você precisa traduzir, né? Espera aí, o que é o cachê? O que são os 20%? Então, quando você se especializa no fashion law, você está não só apurando a sua técnica do direito, mas também conhecendo profundamente o mercado de moda. E pelo que eu entendo, pelo que eu li no teu artigo, o direito de imagem não se recebe só a imagem, também a fotografia, não é a imagem só do profissional da passarela. Não. Você vai para a fotografia... Partes do corpo, nós temos modelos de mão. Isso é o direito de imagem, é protegido também. O direito de mão. E como é que a gente sabe qual é a mão de quem? Ah, conhece, né? Então, faz a propaganda do esmalte. Eu só coloquei a mão. Ela tem um... É por um prazo determinado, ela recebe um valor pela aquela utilização. Fantástico isso. É, e as pessoas desconhecem, né? Muitas vezes a gente recebe consulta, uma vez recebemos consulta de uma loja, uma rede de calça jeans, dizendo, olha, mas eu coloco aqui, tem só a parte de trás da calça jeans, eu não estou dizendo quem é. Está protegido também. Está bem. Aliás, houve um programa noturno e passou diversas partes de trás das pessoas, mas sem a roupa, tá? Tá. Bom, foi escolhido o mais bonitinho, o melhor em termos de medida e tal, visual, aquilo e tudo. Era um homem. Tem o direito de imagem. Justamente. Tem o direito de imagem. E como é que você diferencia o direito de imagem do direito autoral? Ele se funde, se confunde? Como é que fica nisso? O início, a gente coloca até no artigo, a gente menciona isso, o marco do direito de imagem no Brasil, ele surgiu justamente por conta dessa confusão. Porque você tem uma preocupação com o direito de imagem muito antiga, desde a época das pinturas, onde você pressupunha uma autorização, porque a pessoa pousava para ser pintada. Então, ali você já tem um histórico de direito de imagem. Num determinado momento, no Brasil, a gente tinha uma legislação de direito autoral, a gente já tinha aquela questão do fotógrafo, que tirou a foto, recebe pela foto, é a obra dele, né? É o direito do autor da foto, é aquele que fez a foto, é aquele que fez a pintura, né? Esse seria o direito autoral se tratando de direito de imagem. E começou a haver uma confusão muito grande, porque uma revista, por exemplo, ela comprava a foto do fotógrafo, e naquela foto existia a imagem de alguém retratada. E a revista entendia que aquela obra era dela, e que ela poderia utilizar. Sem levar em consideração de que ali existia um outro direito que era protegido, que era o direito de imagem. Então, a gente começou a ter decisões jurisprudenciais, dizendo, não, são dois institutos completamente diversos. O fotógrafo, ele tem que receber e tem que ser contratado pela obra dele, e aquele que tiver sua imagem retratada naquela obra, também precisa autorizar e receber por isso. Ou não, se quiser, gratuitamente. Complicado isso, né? Por exemplo, um jornal, que compra a foto de um artista, de um fotógrafo, ele vai ter que também se comunicar com o fotografado? Se for para um fim comercial, sim. É diferente o fim jornalístico do fim comercial. Isso é importante, esse ponto que você levantou, Ralf, porque também há uma confusão entre... Tudo muito confuso. Se confuso não fosse, advogado não precisaria. Com certeza não. Quanto mais, melhor, né? A gente quer que não seja tão confuso, né? Porque é por demais. Afinal, todo mundo acaba perdendo. Com certeza. Com certeza. É só a gente ver a justiça como... Foi uma brincadeira que eu fiz. Mas, com certeza, trabalho não falta. O que acontece é que o fim jornalístico, ele é um fim de divulgação. Você está contando uma notícia, você tem a liberdade de imprensa, você tem a liberdade de narrar aquilo que aconteceu. Então, eu estou colocando, eu estou relatando que alguém foi processado, eu estou relatando que... Diversas... Uma coluna social, por exemplo, fulano estava no lançamento do livro. Isso tudo é um fim jornalístico. Você não está vendendo um produto. A partir do momento que você liga a imagem à venda de um produto, ela já passou a ter um fim comercial e não um jornalístico. Uma passagem que a gente coloca no artigo é uma decisão do STJ, se não me falha a memória, com relação a justamente uma discussão dessa. Um ator famoso que foi flagrado com... Traindo a esposa. E a revista anunciou aquilo. Era uma revista de fofoca, né? Vamos dizer assim. Ela anunciou que ele havia sido visto traindo a esposa na noite anterior e ela estampou a revista com a foto do flagrante. E esse ator processou a revista, por todos os prejuízos que isso ocasionou a ele. E, em primeira instância, ele perdeu. Em segunda instância, o STJ confirmou de que o fim jornalístico tem um limite. Então, até você mencionar que fulano foi visto com uma outra pessoa, tudo bem. Mas, a partir do momento que você coloca uma foto, essa fotografia, ela extrapolou os limites de informação e aí passou-se a ter um fim comercial de venda da revista. Se eu fosse o advogado da revista, eu diria, a foto é para comprovar o que nós estamos dizendo. Você podia ter deixado guardadinha, né? Se ele dissesse que era mentira, aí mostrava. Porque é um barato você requerer, por exemplo, um valor de perda moral, dano moral, de uma traição. Que você mesmo ocasionou, né? Exatamente. Fica meio desconexo esse negócio aí, né? É, mas a justiça não condenou o fato de ter sido divulgado. Até porque ele é uma pessoa pública e é de interesse dos fãs saberem se ele casou, se ele separou, se ele traiu. Existe essa informação que os fãs querem ter. Mas a partir do momento que coloca a foto aí já na capa e já... Isso virou jurisprudência, naturalmente. Virou. Virou uma jurisprudência. Então, não tem jeito agora. Mas você percebe que a linha é muito tênue, né? De repente eu coloco uma foto que ele está entrando no recinto, numa festa, e não coloquei uma foto da traição. É muito tênue. Sempre tem que pensar se aquela imagem que eu estou utilizando ela vai gerar mais vendas? Ela está ligada à venda dos produtos, da revista ou de qualquer material que eu vá? Existe, por exemplo, desculpe se eu estou esmiuçando demais. Não, fica à vontade. Você pegar uma foto dessas ou uma foto de alguém e estampar lá ao lado de um produto, um cosmético, por exemplo, já transforma... Comercial. Um veículo comercial. Comercial. Fantástico. Como fica? Eu ouço muito, embora eu não seja um fanático para futebol e tal, mas eu ouço muito o direito de imagem, o direito de arena, dos futebolistas. É diferente. Existe uma legislação específica. Obviamente, a Constituição Federal tutela a imagem de todos. Anônimo, famoso, esportista, ator, todos nós. Nós temos o nosso direito de imagem tutelado, as partes são tuteladas. no futebol também, só que existe uma legislação específica, o direito de arena, que é por conta da transmissão na televisão da imagem desses jogadores durante as partidas de futebol. E como é que fica o direito à minha intimidade? Por exemplo, a minha... Privacidade. Privacidade. Obrigado. Privacidade. Eu não sou um cara famoso. O Cleinaldo também não é. O Cleinaldo é o assessor de imprensa dessa luz, senhoras. Mas o Cleinaldo... Agora você colocou senhora, era menina, agora... Não, vamos voltar. Mas eu estou elevando você. Então, veja bem, nós somos infamosos, nós somos famosos, certo? Anônimos. Anônimos. Aí, alguém posta a nossa fotografia, olha, o Ralf Cleinaldo tomando chopp, aí na chopperia e tal. E se eu quero me dispor, eu não gostei dessa foto. Eu posso fazer isso? Pode. Pode. Porque não é de interesse de ninguém saber se você foi tomar chopp com o Cleinaldo ou não. É diferente. Você não é uma pessoa pública. Perfeito. O direito à intimidade, a pessoa pública, ela também tem esse direito. Assim como nós. Só que, obviamente, o deles é um pouco mais restrito porque eles têm... Existe... É público, né? As pessoas querem realmente saber e aí justifica o jornalismo. Tem uma extensão. Tem uma extensão, exatamente. Então, justifica o jornalismo para fazer essa divulgação. No caso da pessoa anônima, não. Mas, óbvio, que a privacidade também tem que ser respeitada. A gente teve casos também de discussão de atores que casaram, não queriam que essa cerimônia fosse transmitida, casaram em recinto fechado, e aí sempre tem alguém que se infiltra, tira por cima, etc. E aí, sim, está violando a intimidade porque ele também tem o direito de ter um seu momento de privacidade. Sem querer sacanear, mas no momento em que o sujeito se torna, ele faz de tudo para se tornar uma figura pública. De repente, ele quer a sua privacidade. Fica meio dicotômico esse negócio, né? É uma discussão que a gente tem com os próprios atores, né? A gente presta consultoria nessa área. E por isso até que a importância de você conhecer o mercado, porque muitas vezes você tem um uso indevido de imagem ou você tem alguma situação de invasão de privacidade. E cabe a você sentar para poder entender como aquilo vai impactar nessa carreira também. E caracterizar, né? É, porque se eu for simplesmente no texto da lei, com certeza eu vou encontrar uma forma que foi violado, eu tenho mecanismos de obter uma indenização, de cessar essa utilização. Mas a gente tem que fazer uma análise como um todo, né? O que isso vai beneficiar? O que vai prejudicar, né? Até que ponto isso pode se transformar num problema e não na solução? Doutora, desafortunadamente, o nosso tempo esgotou-se. Nossa, muito rápido. Muito rápido mesmo. Eu te agradeço muitíssimo. Em nome deles, foi uma aula sensacional. Eu chamo de professor e estava certo. Uma aula sensacional de um assunto que ainda não é muito divulgado, divulgado, mas acredito que a partir de agora todos os nossos amigos, inclusive de Lisboa e do Universo Lusófico, não vão saber que nós, no Brasil, estamos preocupados com o direito de imagem. Em Lisboa está crescendo também. Portugal tem tratado bastante de fashion law. Você não perde uma, né? Pessoal, nós conversamos com a doutora Mariana Valverde, eu estou encurtando o nome dela, porque tem quatro nomes, Mariana Rama... Valverde e Godói. Godói, isso aí. Que é coautora do livro Fashion Law, que é um nome também. Direito. Fashion Law, o direito da moda, pode ser só isso? Sim. Uma boa, né? É citar a doutora Regina, que é a coordenadora do livro. Regina Ferreira. Regina Cirino Alves Ferreira de Souza. Sim, importante. Todo mundo tem nome grande. Importante citá-la, que é a coordenadora do livro. Seguramente. E a coordenadora da pós-graduação da Faculdade Santa Marcelina. Perfeitamente. Tênis, o seu comercial já está feito. Pessoal, muito obrigado pela companhia. Sempre agradecendo ao pessoal da técnica, Luciana, Verão e todo o resto. Maria Estela Guedes, que através do site www.com nos insere em todo o universo gusófono. Valeu, menina. Muito obrigada. Aí tem uma jornalista que gostaria. O Cleinaldo. O Cleinaldo. A jornalista Carla Onaga. É Onaga, né? Carla Onaga, da Cleinaldo Simões. Cleinaldo Simões é um sujeito que tem uma assessoria de imprensa bastante grande, muito efetiva e muito potente. www.cleinaldosimões.com.br Valeu, pessoal. Um abraço e até a semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.